Fala galera, Rafa HC aqui, hoje a gente vai jogar West of Dead. Esse daqui é um novo jogo, está sendo lançado recentemente, ele está disponível na Game Pass, inclusive para quem tem. E é o novo jogo da Raw Fury, ele é um jogo que mistura sobrenatural com o velho West. São duas coisas muito interessantes e aqui estão juntas. Ele é dublado pelo Ron Pierman, que é o Hellboy das antigas aças. Ator maneiríssimo, então tem uma voz muito característica, deve ser muito maneiro a voz dele no jogo. E ele tem uma arte bonita pra caralho, é um cel shading meio artístico, muito bonito. Vamos ver, vamos testar, vamos ver se está maneiro mesmo. E é isso aí, antes de começar é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo para ajudar. Ajuda demais galera, não esquece de entrar aí nos links que estão na descrição. A gente tem aí a nossa página de curador na Steam, se vocês puderem entrar, a gente agradece. E a gente tem o nosso canal na Twitch, onde a gente faz lives, muitas vezes a gente abre lives só por lá. Então segue a gente por lá para não perder nada, beleza galera? Tá, meu jogo está em inglês, eu achei que esse jogo já estava traduzido. Mas sei lá, abriu em inglês aqui, vamos jogar em inglês. West of Dead, caralho, já foi direto para o jogo. Tá. Todas as histórias têm um fim. Mas nem começou, caralho. Para os vivos é a morte. Para os mortos é seguir em frente, leste ou oeste. Já para mim. O que você me diz de começarmos o comércio, depois de eu morrer pela primeira vez. Tá, então aqui, ó, a arte desse jogo é muito da hora. Aqui a gente controla. Aqui tem um... Com o mouse a gente tem uma espécie de uma seta. Tá, take cover. Estamos no cover. Cover quebra. Tá, eu corri para cá. Tá, eu uso o melee. Ou quando eu estou perto, o botão direito eu dou um chute, aparentemente. Tá. Ok. O que, o que, o que, o que? Shift. Ah, dá para acender. Isso daqui estuna os inimigos. Tá. Temos a nossa arma. Muito bem. Tá. Se eu segurar, eu miro. Se eu soltar, eu atiro. Muito bem. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Ó. Se eu segurar ele, a mira fica melhor. Fica mais certo o tiro. Se eu não segurar tanto, vai mais torto. Muito bem. Consigo recarregar? Não. Ela recarrega automaticamente. Tá. Se eu tiver em cover, recarrega mais rápido, inclusive. Eu posso tirar seguramente do cover, mas o cover não dura para sempre. Tá certo. Tá, porra. Tomei o tirasso. Tá. Os inimigos têm a vidazinha ali. Dá para dar dodge, pular, deslizar pelo cover, etc. Usando espaço. Tá bom. É, calma. Vou ter que apertar, não pega automático. Tá. Relay. Peguei a dinamite. Se eu pegar o heal de novo, não consigo. Tá. Vou atirar nesse maluco. Devia ter pegado ele no melee, né? Para ver. Tá. Ele solta algumas paradas ali. É bala? Não sei. Eita, porra, capeta. Eu morri? Essa é a história da primeira vez que eu morri, então? No começo havia escuridão. Então, uma batida do coração. Fraca. Doente. A realidade... Puta, não sei ler. Corredores. Portas. Quebradas. Retorcidas. De algum jeito, eu sei que tem algo terrível. Eu não consigo ler, velho. É muito rápido. Isso não é como a morte deveria ser. E eu acordo. Muito rápido, mano. Eu tento dar um tempo para ouvir a voz da narração, mas não dá. Capítulo 1. Caralho, velho. Tá. Deu game over, é isso, mano? Capítulo 1. Ok? Eu não sei o que as pessoas esperam ver quando morrem. Eu acho que... Num bar de bosta desse não é... No topo da lista. Sei lá. Isso era a última coisa que eu esperava ver. Eu acho que todos esperam um jeito de aliviar o caminho para o inferno. Bem-vindo ao purgatório, amigo. Onde você está ficando? Eu acho que não faz diferença agora. Nenhuma alma consegue passar para este e oeste. Puta que pariu, velho. Por que ele pula tão rápido? Tá, tá, tá. Não sei, velho. Tomar um gole aí. O dois, sei lá. Ok, ok. Vambora. Muito rápido. Tá. Vambora. Tenho duas armas. Revolveres? Revolveres. Tá, normal, normal. Ok, ok. Ok, ok. Uma shotgun. Tá, mesmo esquema. Com o botão direito eu uso a shotgun, com o esquerdo eu uso a pistola, ok? Não consigo dar uma melee ainda. Se estiver perto, ele dá uma melee, tá bom. Tá, checkpoint. Dá para ir tanto para um lado quanto para o outro. Eu já estou morrendo, já tem jeito aqui, velho. Eu preciso entender direito esse jogo. Eu fiz tudo errado. Tá, por que você está atirando? Tá, outros checkpoints. São vários caminhos. Toma. Toma. Eita o revólver funciona diferente. Eu não preciso segurar. Toma na cara. Mais nada aqui. O que é isso? Balzão, velho. Tá. É um... Uma dose de canto cerrado, né? Hum... Vamos pegar, velho. Não gostei dessa pistola mesmo. Ok. Pra cá não tem caminho, então eu tenho que voltar. Tô esquecendo de dar o dodge, né? Eu vim por cima, né? Ou eu vim por baixo? Eu sei lá, velho. Vamos por cima, velho. Não tem ninguém aqui. Eu vim por cima, né? Tá, vamos subir agora. Pulei aqui. Olha lá, peguei o cara. Beleza. Tem vida aqui. Agradeço. Mano, achei mais alguma coisa. Tô meio perdido nesse jogo, pela verdade. Que isso. Eu subi de nível, olha só um upgrade. É... Fico mais forte, mais 90 de vida e aumento de melee. É... Percepção da poder de fogo. E esse outro aqui... Habilidade... Tá, vou pegar poder de fogo, velho. Tá, eu não curti esse negócio de ter que ficar voltando, velho. Conseguiu ver o mapa? Aparentemente não. Só ali embaixo mesmo. Aqui eu volto, né? Eu tenho que voltar. Ei, maluco. Não. Dá pra matar o cara? Aparentemente não, né? Mano, eu tô completamente perdido. Tá, aqui eu não vi ainda. Já tem um cara ali. Muito bem. Acho que não tem mais ninguém. Tá. Aí deu um tiro, velho. Calma. Errei. Escolta. Não, ele pulou. Tá, calma. Beleza. Mano, não é de uma hora pra outra que você apenas controle desse jogo não, velho. É meio complicadinho. Talvez teclado e mouse esteja bom de jogar ele, não sei. Teclado e mouse não. Controle. É... Eu vou aumentar aqui de novo. O que é isso aqui? É... É... Toda vez que eu dou o quinto atiro, dá um... Tiro crítico. Hum... Nove de HP... Está doze vezes dois, né? Nah... Vou pegar não. Continuar que eu tô. Vambora. Que a gente recupera a vida. Cadê esse cara, velho? O cara tá bem aqui, mano. Ai, caralho. Acertei alguém, velho. Não, não, não. Puta que eu pariu. Ah, eu vou morrer. Relaxa, tá tudo tranquilo. Que que é isso aqui? Tem um cara pra baixo, não tinha? Encontrei um reminente. É... São memórias perdidas e ideias. Tá... Ok... Será que é infinito? Ele não tem, tipo, fases? Só indo pela dungeon infinitamente? Ok... Tem alguém aqui, velho. Não tem mais... Muito bem. Estou aprendendo, velho. Jogabilidade. Vamos subir. 350 iron. Onde que tá meu iron? Quanto iron eu tenho? Eu tenho 257 iron. Dá pra comprar esse daqui. Level 2 quick hand. O... O... Aumenta o tempo... O... Diminui o tempo de carregamento. Esse não dá pra comprar não. Vamos comprar esse daqui? Vai só pra ver. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, meu amigo. Dá pra matar esse cara? Sei lá, né? Sei lá, né? Vai que... Como nada que eu quero, eu já comprei, meu querido. Tá, não sei o que aconteceu, velho. Por que que ele falou comigo do nada? Tá, mas... Pra onde eu vou, mano? Tem que voltar tudo agora? Tá? Sempre bom conhecer um novo cliente. Vai ter tudo quanto é buggy ganga aí, tá? Já dei uma olhada, já comprei o negócio ali, meu querido. Tá, e daí não tem saída pra cá? Estranho, né? Daí eu sempre tem que estar voltando, mano. Essa parte do jogo eu não curti, velho. Tem alguém aqui, mano. Sei lá o que que tem aqui. Então, daí eu tenho sempre que estar voltando. Sei lá pra onde eu não fui, velho. Isso é meio esquisito. Bom, já deu aí mais de 15 minutos de jogo. Espero que vocês tenham curtido West of Dead. Joguei interessante, velho. Muito bonito, a temática legal. Só essa parte de ter que ficar voltando nos lugares que... Não me apeteceu muito. Mas, de qualquer forma... Já tá aqui, ó. De qualquer forma... É um bom jogo. Uma boa pedida. O link vai estar na descrição. Lembrando que ele tá... De graça pra quem tem a Game Pass. Se vocês quiserem dar uma olhada. Tava um real. Não sei se tá ainda. E... É isso aí. A gente se vê na próxima. Um novo vídeo e uma nova live, beleza? Valeu! Tchau! Tchau!